Procurando por você Procurando por você Meu amor, onde está meu Deus? Mas que felicidade Te encontrar pela cidade Com essa cara linda O sol do meio de ar Rebolando na avenida Pra desgraça e glória dessa vida Deixa o mar ferver Deixa o sol despencar Deixa o coração bater Se despedaçar Chora depois, mas agora deixa sangrar Deixa o carnaval passar Procurando por você Meu amor, onde está meu Deus? Mas que felicidade Te encontrar pela cidade Com essa cara linda O sol do meio de ar Rebolando na avenida Pra desgraça e glória dessa vida Procurando por você Meu amor, onde está meu Deus? Mas que felicidade Te encontrar pela cidade Com essa cara linda O sol do meio de ar Rebolando na avenida Pra desgraça e glória dessa vida Deixa o mar ferver Deixa o sol despencar Deixa o coração bater Se despedaçar Chora depois, mas agora deixa sangrar Deixa o carnaval passar Chora depois, mas agora deixa sangrar Deixa o carnaval passar Chora depois, mas agora deixa sangrar Deixa o carnaval passar A A Amém.